E vamos lá, acho que já dá para a gente começar aqui esse primeiro painel, que a gente pensou numa coisa que realmente não adianta nada, se você, por mais que era tudo que eu mais sonhava em aprender quando eu comecei também, comecei depois do Antunes, não vou repetir minha história inteira porque a maior parte de vocês já sabe, diversas vezes ouviu a gente falar, mas eu comecei depois do Antunes, no trading autônomo, e assim como a maior parte de vocês há um tempo atrás, talvez antes do curso, também queriam, tá bom, que horas compra ou vende exatamente, claro que isso é importante, mas não adianta nada você pegar um cara cru e ficar falando, olha, compra aqui, vende aqui, vende ali, se esse cara não se moldar para o mercado, e vocês já sabem, vocês estão carecas de saber disso também, né? Se esse cara não se moldar para o mercado, ele não vai conseguir estruturar uma lógica de raciocínio interna para ele conseguir tirar a conclusão sozinho. E é isso que a gente pensou nessa aula, de como sobreviver à fase de aprendizado, que são essas cinco ou seis dicas que eu estava dizendo antes de começar. E a primeira delas é se planejar, né? Eu lembro como que foi, né? Para mim não foi uma transição simples do mundo corporativo para o mundo do trading. A maior parte de vocês devem ter visto pelos vídeos, a gente nunca tinha falado, em algum momento, agora esse ano, se não me engano, a gente falou exatamente como foi a história. A real é que a gente perdeu o emprego, o Antunes numa época e eu numa outra época. Na mesma circunstância, na mesma corretora, isso acontece, isso não é ruim. Alguns devem ter ouvido a história da vaca aqui da minha boca já, né? Quem ouviu? É. Bom, alguns devem ter ouvido essa história que foi no dia que deu tudo errado. O meu maior medo, isso de verdade, resumindo, na época que eu tinha salário, tinha um bom salário, claro, eu trabalhava no mercado financeiro e tinha um bom salário e o meu maior medo, realmente, era perder o emprego. Por diversas razões. Eu tinha realmente muito medo disso, de perder o emprego. E aquilo só foi se intensificando ao longo do tempo. Cada ano que passava, falava que eu estou cada vez mais próximo, igual no mercado, quanto mais você acerta, você cada vez mais próximo do erro, quanto mais você erra. Isso com um trade com lógica, claro, não um trade aleatório, não um trade sem sentido. E um dia aconteceu. Isso aconteceu. E eu cheguei, desesperado, cheguei em casa, falei com a minha mulher e falei, puta, ferrou, né? Falei, ferrou e tal, tal, tal. E talvez ela não soubesse desse meu maior medo. E, há muito tempo, o pessoal me falava, não era o André, na verdade, mas o Rafael, ele já operava, ele já era autônomo, falava, vai, eu tenho certeza que isso vai dar certo, vai, vai, vai. Você sabe fazer os pontinhos, ele falava e tal, não sei o que. Falei, ah, mas que mano é ponto, ponto não é igual, não sei o que. Ele vai, vai que isso vai dar certo. E aquilo ficava na minha cabeça. Eu sempre quis, mas eu tinha medo de largar um salário bom e alto para a inconstância do trade. Claro que podendo ganhar muito mais, mas aquilo não foi, eu não fiz aquilo acontecer, aquilo aconteceu comigo. Eu admiro muito quem consegue fazer isso acontecer. Algumas pessoas conseguem fazer isso acontecer. Mas isso não tem certo e errado. Eu não estou dizendo para ninguém aqui também, segunda-feira, pelo amor de Deus, pedir demissão do emprego. Pelo amor de Deus, não façam isso. E cheguei em casa e minha mulher me contou a história da vaca, rapidinho aqui também, para a gente não cumprir idade mais. Ela contei para ela, ela falou, pô, então ouve essa história. Jesus estava passeando numa vila e tal, não sei o que. Eu falei, não, não vai falar isso. Ela, pelo amor de Deus, eu acabei de ser demitido, você vai me contar a história de Jesus? Ela falou, calma. Aí, eu acalmei. E ela falou, putz, ele estava andando numa, estava andando num vilarejo, sou péssimo de replicar a história, e estava andando com um rapaz, e mostrando as pessoas e as coisas para o rapaz, e chegou num vilarejo muito simples. E tinha uma família inteira, sei lá, cinco, sete filhos, ele e a esposa, muito simples, a casa de pau a pig, extremamente pobre, e só tinha uma vaca. E dessa vaca, eles tiravam todo o sustento. Tudo que eles, não tinha um plantio, não tinha nada, só tinha a coitada da vaca. E Jesus falando, olha, esse cara, né, só tem a vaca, e o cara, pô, coitada, falando para Jesus, né, eu puto da vida de ouvir essa história, né, com ela, mas ouvindo. E, todo mundo sabe, né, que tem poucas mulheres aqui, né, não dá para peitar a mulher, né, tem que, tá, deixa ela falar. Você está no teu pior dia, mas deixa ela falar. Era outra demissão, meu. É, era outra, era outra demissão. Aí, bom, e eu sei que Jesus falou, olha, eu vou jogar essa vaca e você vai ver o que vai acontecer. O cara, como assim? Por que você vai fazer? Ele só tem isso. Por que você vai fazer isso com eles? E eu sei que é contra gosto, Jesus, por pensamento, fez a vaca cair do precipício, então era no alto de um negócio. Bom, e a vaca morreu. E eles foram embora. E eles voltaram, né, Jesus e o andarilho, depois de três, quatro anos, voltaram lá e tinha a horta em volta, a casa desenvolvida, com energia elétrica, tinha uma antena e tal. O cara até pensou que fosse uma outra pessoa, o andarilho pensou que fosse uma outra. Isso aqui foi vendido para alguém e tal, não sei o que. Como está desenvolvido, né, com horta, com porco, com criação de galinha, né, plantação, né, um monte de vaca agora e tal, não sei o que. E ele perguntou, não, isso aqui foi vendido, né? A gente falou, não, não, isso aqui é o mesmo cara que morreu, né, a minha vaca um tempo atrás. E eles pararam e conversaram com a família. Eu falei, nossa, mas que bonito que está isso aqui, eu vim há um tempo atrás. É, naquela tarde foi horrível, foi o pior dia da nossa vida, né? A gente só comia, né, a gente só tinha o que comer da vaca e a nossa vaquinha caiu do precipício e, a partir dali, a gente passou fome uns dias e a gente teve que se virar. Eu tive que ir atrás e eu não tinha nada, mas eu fui na cidade, peguei umas sementes, comecei a plantar, comecei a trabalhar e comecei a fazer e comecei a fazer. Resumindo, que ela falou para mim, às vezes a sua vaca precisa ser jogada do precipício para você correr atrás. Puta, aquilo foi um tapa na minha cara. Eu falei, caramba, como é que eu não pensei nisso, né? Muitas vezes você não precisa de uma lógica na vida, muitas vezes você precisa de uma motivação, você precisa de um porquê ou de um empurrão. Muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes. Claro que se a gente tivesse 100% de quem está aqui ama o trading, senão não estaria aqui, senão não teria feito o curso. Se a gente estivesse dando essa palestra em outro lugar, a gente não conectaria com vocês, mas certamente vocês amam o trading, a maior parte de vocês ama o trading. E muitas vezes vocês não precisam de uma coisa técnica. Porque vocês vão conseguir essa coisa técnica. Ou no nosso curso, ou com a gente, ou mandando um e-mail, ou achando alguém aqui no evento, ou num outro evento, ou num próximo evento, ou de outro evento de outra pessoa. Vocês vão achar. Claro que um curso de estrutura é muito melhor, mas o que a gente precisa, e eu aprendi isso muito com Antunes depois também, fora essa história da vaca com a minha mulher, foi que você precisa de vontade e você precisa de atitude para ir atrás. Por isso que o nosso lema é sempre, tem todos os e-mails que a gente faz, é repetitivo, eu sei, mas sem isso você não chega a lugar nenhum na vida. Sem a atitude de ir atrás, você não consegue. E qual que é a analogia da vaca? Muitas pessoas, assim como eu, só vão atrás quando a vaca morre. E o que eu aprendi com o André e tento me moldar? E a gente aprendeu isso num curso que, inclusive, vai ter uma surpresa amanhã também. É que o segredo de alta performance, ou de ir atrás, é você se colocar nessa condição sem a tua vaca morrer. De você conseguir achar uma âncora, ou um gancho, alguma coisa. A gente não está falando nada de mercado aqui, mas alguma coisa tem que te motivar. Alguém que você viu aqui, o Kim, por exemplo, que acabou de passar aqui, que alguma coisa tem que te motivar. Uma vontade, uma necessidade, sem você estar numa situação em que a vaca morreu. Que é muito melhor. Quando a vaca morre, você está desesperado, geralmente. Mas é possível, mas você está desesperado. O segredo é... Não o segredo, né? O que seria o ideal é, numa condição ideal, você confortável, e com o primeiro item, a gente vai entrar no planejamento, você planejado conseguir se colocar nessa condição. Estou te cortando um pouco, André. Essa questão de planejamento, pessoal, o André saiu da corretora também comigo, aconteceu uma coisa, fui demitido da área de TI, só que eu vi o que os clientes estavam fazendo em 2008. Eu vi uma oportunidade ali, eu falei para a minha mulher, eu voltei para casa, ela falou, amor, tenta. Mas o que vai acontecer é você voltar para o emprego, era bem estabilizado em TI, tinha emprego em diversas corretoras. Só que o que eu acho que foi o diferencial, para mim, foi planejamento, pessoal. Eu sabia aonde eu queria chegar. Não adianta nada vocês terem um sonho, vocês terem a vontade de empurrarem a vaca de vocês, ou vocês empurrarem a vaca, o que for, se vocês não souberem o caminho que vocês têm que trilhar. Quem não sabe onde chegar, não chega em lugar nenhum. Vai ficar andando em círculo. Eu sabia exatamente o meu planejamento. Eu planejei meu um ano, como vai ser. Os primeiros seis meses, eu vou operar das nove às seis. Não importa se eu vou ganhar um real ou cem reais, o meu foco era estar na guerra, era aprender o jogo, ficou gravado. Aprender o jogo, aí aprendi a clicar. Uma, duas, tantos meus cliques eram os mais rápidos. Saía número, era a primeira ordem. Hoje eu sou boas, era a minha primeira ordem. No Mininds era a minha. 9,30, 0,1, você podia ver lá que tinha cinco ou dez lotes da Interfloat. Mas eu planejei. Primeiro objetivo, habilidade operacional. Vamos aprender a clicar. Segundo objetivo, compra alta, vende, estopa, o que for. Depois, ganhar um pouquinho de dinheiro. Tanto que... E eu tinha meu objetivo. Quero que eu veja os caras bons. Operar das nove às dez, onze, meio-dia, parar. E fora isso, planejamento de vida. Eu vou gastar tanto, eu tenho tanto. Eu posso ir até tal ponto. Eu tenho tanto tempo para poder aprender. E tinha uma condição para aprender, em termos financeiros. Não adianta achar que Deus vai ajudar. Com três mil reais na conta, não vai dar certo. Você vai brincar. Ok. Ou, pelo menos, passar a fase inicial. Mas para fazer isso embalar para frente, eu não estou dizendo, eu não estou estimulando quem só tem três mil reais hoje na conta. É uma condição atual. O fato é que não dá. Não dá para você se planejar achando que vai ser uma linha crescente. Porque não vai. Não vai ser uma linha crescente. E, engraçado, hoje, até encontrando uma das primeiras pessoas que eu encontrei aqui foi um convidado, amigo nosso, que é um cara que também é um exemplo de planejamento. Eu não participei disso. O André participou, ele me fala. E essa pessoa nem sabe que eu sei disso. Que é o Alex. Eu não sei onde ele está aí. Está ali atrás. E o Alex, para mim, é um grande exemplo. Porque ele falava para o André, quando eles estavam operando, eu ainda era funcionário, ele falava claramente para o André. Ele nunca falou isso para mim. Eu vou fazer de cinco lotes. Eu vou ficar de cinco lotes, fazer, fazer, fazer. Porque, quando eu aprender, eu vou operar de 20, 30, 50, exatamente desse jeito. E, quando eu comecei a operar, eu me espelhei nessa frase, Alex, para ficar de um lote. Vários de vocês sabem disso. Ficar de um lote. Aí eu falei, eu vou aprender de um lote. Eu não vou ser displicente com o lote. Mesmo que eu estou brincando ali, naquela época, o mercado estava oscilando pouco. Aí veio a crise. Veio um movimento brusco em setembro. Não lembro de 2011 ou 2010. Veio um movimento brusco de mercado, que eu nem lembro o que foi, no dólar. E aí o negócio ficou meio volátil, mas não volátil igual hoje. Sei lá, para fazer financeiro de 100, 200 reais, naquela época. Eu falei para mim, eu vou aprender a operar desse jeito. Porque, assim como os outros, eu tenho que me espelhar em quem não é o certo. Não em mim, ou não em quem eu acho que deu certo. Eu espelhar em quem não é o certo. Em quem não é o certo, fez o quê? Planejou. Planejou exatamente. Não sabe quanto tempo vai durar o aprendizado, porque não está, foge um pouco do nosso controle. Tem muito da condição de mercado, tem muito de cada um. Cada um, tem gente que vai demorar seis meses, como Antunes. Tem gente que vai demorar um ano e meio. Tem gente que vai demorar dois. E a gente uma vez pensou em fazer um vídeo sobre isso e colocar na internet, mas era um negócio que talvez não seja legal para o público inteiro e seja legal para vocês. Até fugindo um pouco do plano aqui. Eu sei que isso é um pouco desanimador, mas é desanimador para alguns. E talvez seja para as pessoas certas. Uma pergunta que a gente ouviu poucas vezes, mas é uma pergunta que até hoje, talvez a resposta seja a primeira vez que a gente dá em público. André, qual que é a hora de desistir? Qual que é a hora, especialmente os alunos perguntam isso, qual que é a hora de parar? Qual que é a hora de desistir? E não tem uma conta para falar o quanto você tem X na conta. Eu acho que não entra nessa questão financeira. O financeiro é uma questão limitadora. Ela não é o critério decisivo para se parar. E a gente chega a uma conclusão que é quando você perde a esperança. Porque você pode estar... Pode não. Toda a sua fase de início, ela não é calcada em resultado. Ela é calcada em esperança. Vocês concordam com isso? Toda a sua fase inicial, a maior parte perde dinheiro na fase inicial. Ou empata, digamos assim. Não vê o dinheiro entrar de verdade. A plataforma consome, os custos bolsa consome, a corretagem consome. E aquele ganha-perde, ele consome. Você não está calcado em ganhar dinheiro na fase inicial. Talvez não deveria estar. Você está calcado no quê? No desejo. Na esperança. Que esse é o grande porquê. É isso que te segura. E se você não tem um porquê muito formado, você não fica. Então, qual que é a hora de desistir? Quando você perde a esperança. Quando você perde o porquê. Essa é a hora de desistir. Não é a hora da questão financeira e por aí vai. Só que muitas pessoas, por falta de planejamento, entram e entram com essa segunda opção também, que é achar que vão dar certo logo de cara. Tudo bem, vocês já são um grande filtro em relação ao mercado. Vocês já fizeram um curso. A gente realmente acredita que esse curso tem um potencial de colocar vocês em vantagem. Mas muitas pessoas ainda... A gente está falando de mindset. A gente está falando de técnica nenhuma nesse painel. E vai ter para frente. Muitas pessoas realmente acreditam que vão dar certo logo de cara. Tá bom, agora que eu fiz o curso da Scalper, com os meus 3 mil reais na conta, eu vou ganhar 100 reais por dia, vezes 20, e vou ganhar 2 mil reais por mês. Aí vai virar 5 mil no próximo mês. Aí vai virar 7, aí eu vou aumentar o lote, vou ganhar 3 mil. Desculpa só te cortar. Pessoal, lembrei, esse amigo meu vai estar mais tarde e eu vou falar, eu tinha uma planilha, como eu ia fazer meu 1 milhão operando de um lote do Mini? Essa você nunca me mostrou. Juro. Eu mando para vocês. Eu lembrei agora. Eu fiz, eu estava operando um lote do Mini, ganhava 100 reais. Aí eu falei, pô, eu vou ganhar 100 reais, vou pôr esse dinheiro, eu vou aumentar o lote, acho que cheguei uns 200 lotes do Mini, não vou perder, eu vou fazer um milhão. Aí eu mostrei para ele, e eu não era bom de Excel, de fazer as coisas, ele me ajudou, mais maluco que eu. Eu falei, não, mas aí você vai pôr esse dinheiro, a gente vai aplicar isso, vai operar aquilo, vai pôr mais lote. E eu operava bastante com backtest também, o meu operacional de fluxo foi três meses depois que eu encarei que eu sonhei a operar book histórico. Mas eu fiz, o mesmo sonho que vocês têm, pessoal, eu tenho minha planilha rumo ao Mi, só que isso ficou apontado na minha vida que eu fiz o meu um milhão, não daquele jeito, mas ficou na minha cabeça. Eu fiz minha planilha, depois eu vou pular na área do aluno. Como fazer um milhão com o lote do Mini? Mas é, porque eu achei que nada ia dar errado, era só operar, ganha, 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 e virar mil. Quem nunca pensou nisso? Juros compostos é por lote, por lote, por lote. Então, pessoal, não achem que vai dar certo logo de cara. Não vai. Que não vai. E hoje, depois a gente vai trazer, trazer um palestrante que eu fiz questão, dinheiro não é mais problema. Agora vocês vão ter potencial. O mercado hoje está proporcionando entradas de novos traders que não precisam, não tem ou não querem pôr o dinheiro em risco. Então, essa desculpa aqui que a gente fala dos 3 mil está acabando. Mas, planejar e sonhar que vai dar certo, de cara, eu já passei por isso. É frustrante. E a gente está falando isso por quê aqui? Eu sei que isso parece desanimador para alguns, para alguns estimulante. Porque o fato é que isso é sutil. Isso é uma calibragem, como se a gente estivesse calibrando a cabeça de vocês para aí sim entrar o software do curso. Porque o software do curso, com uma cabeça, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma formação, uma criação, crenças distintas. E essas, essas são verdades. Isso não adianta, isso é incontestável. A gente não está falando de técnica, a gente está falando de comportamento. Porque você não vai dar certo logo de cara. Mas, tá bom, agora algumas pessoas são que nem eu. Por que não vai dar certo logo de cara? E por que isso é importante, na verdade? Essa é a pergunta. Por que que... André, por que que eu tenho que não achar que vai dar certo logo de cara? Eu tenho que ser otimista. Sim, só que você tem que ser realista. E o que mais segura as pessoas, esse que é um problema. Não são todos, mas alguns certamente sofrem disso. Muitas pessoas, por serem perfeccionistas, querem aprender todas as técnicas e executar todas de uma vez. O que é impossível de ser feito. Impossível. Você vai ter que ficar bom em uma delas por vez. Por isso que demora. Dá pra ir além. Nessa questão de por que é problemático achar, né? Ficar querendo dar certo logo de cara. Porque você vai ser inibido de dar o passo. Qual o passo? O passo no escuro. Que é fazer. Fazer. Colocar em prática. É um passo no escuro pra muitos. Ah, André, não. Mas eu já tô no curso há um ano. Eu já tô operando. Pra você começar a operar, não é o passo no escuro. Mas colocar uma nova técnica na sua estratégia pode ser um passo no escuro. Se adaptar a uma mudança de mercado pode ser um passo no escuro. Todos nós damos passos no escuro. E nem só isso, né, André? E a gente segura o passo. A maior parte. Eu digo por mim. Vários de vocês, talvez não. Sejam mais agressivos. Mas isso segura a maior parte do ser humano. Que é ter alguma marra que te segure de fazer isso. De colocar a cara no escuro. De não saber o que vai acontecer. Só uma coisa. Essa questão de segurar isso. Eu passei com esse meu amigo. Quem aqui tem medo de aumentar lote? Pessoal, é fácil sair de um pra dois. Eu tô falando de sair de cinco pra dez. Ir pro grande. Vocês têm que aceitar errar. Tá indo bem. De novo, eu vejo pessoas que ficam, cara, dois meses lá de um, dois lotes. Eu, com dois meses, já tava operando de dez. Aí você fala, pô, André, por que você tava de dez? Pessoal, eu não acredito em... Pra mim, uma coisa que o André me falou, o mercado é atemporal. Se o mercado é atemporal, minha evolução também vai ser. Eu tô de um lote. Eu não preciso ficar um mês operando um lote. Pra mim é isso. É um caminho. Eu tô de um. Fico de um aqui. Tô indo bem. Vou pra dois. Deu certo? Vou pra três. Deu errado? Um mil de volta pra dois. Deu errado? Volto pra um. Deu certo? Três. Cinco. Sete. Vocês tão fazendo gordura. Vocês tão fazendo dinheiro. O mercado é risco. Volta pra cinco. Eu, nessa sequência de não ter tempo, vi amigos meus que sentaram, começaram do meu lado. O cara ficou... Ele tinha a planilha dele lá. Ah, eu vou operar dois meses consistente de um lote. Aí depois eu vou aumentar pra dois. Em um ano eu já tava no grande, o cara tava no quinto lote. Porque, às vezes, é fase de mercado que você tem que aproveitar, você tá com a mão boa. Então, vocês têm que perder esse medo de ir ao passo além. Parar de operar, de começar a operar é um passo. Só que aumentar o lote é outro passo. Aceitar a humildade de voltar. Eu passei por isso. Diversos trezes passaram por isso. Quem pegou a crise de 2008, o mercado voava. Você teve que aceitar voltar de financeiro. Só que o que você vai fazer pra ir além? Vocês têm que parar pra pensar nisso, pessoal. Saiam do medo de dar um passo. Alguns vão dar um passo pra começar a operar. Outros vão dar um passo pra aumentar o lote. Só que saiam da zona de conforto. Pra mim, a meta 2016, e são duas pessoas que eu vou trazer aqui e vão refletir isso, saiam da zona de conforto. Se você tá operando com o seu lote e tá confortável, aumenta. Se não tiver sentindo frio na barriga, tá errado. Mas tiver com muito medo, também tá errado. Mas você tem que sentir adrenalina, tem que correr. Você tem que clicar e falar fodeu. Desculpa. Mas é isso. Senão vocês não vão estar pra cima. Senão vocês vão ficar sempre no picadinho. Eu não acredito que vai sobreviver no mercado e viver a essência da liberdade do mercado se não for pra cima. Senão você não cresce. O Tiago, que vai vir amanhã, fala que tem duas formas de crescer. Na verdade, ele fala que tinha uma. E eu acredito que tem duas por causa do André. Uma é você ir pra cima. Claro, a gente não vai... Ir pra cima em cima de uma técnica. Ir pra cima quando tá fluindo. Não adianta ir pra cima quando tá dando errado. Porque você vai cavar a cova com a pá maior. Tem que ir pra cima na hora que o negócio tá fluindo. E o Tiago falava um negócio que você só vai aceitar. Ele falava pra mim, se você só vai mudar pro padrão quando você tomar uma pica no mini maior do que você consegue buscar no mini. Ele falava, não, eu vou fazer a transição, suave, né? Ele acertou. Eu já não tava mais do lado dele. Liguei pra ele e falei, você é um filho da puta. Você é um filho da puta. Como é que você sabia? Ele falou, pô, por quê? Porque investimento em perda. Quando alguém fala, ah, eu vou começar no mercado. A primeira coisa que você olha pra cara da pessoa é falar, hum, você tá acostumada... Você tá acostumada a dar dinheiro? Porque é isso. Era menos. Era menos. Essa é uma das maiores mudanças de mercado em termos do scalping, do autônomo. Antes, não que você não perdia, claro que você perdia, mas as perdas eram muito próximas, eram muito baixas em termos de pontos. Eram muito baixas em termos de pontos. Mas isso é uma mudança que já vem acontecendo, isso não é desse ano, isso é um processo que já vem acontecendo. E a gente fala uma frase que, agora, mais do que nunca, isso vai perdurar, o mercado tá por dinheiro pra tirar dinheiro, por dinheiro pra tirar dinheiro. O que que é isso? Se você não aceita, se você não aceita por dinheiro, ah, André, eu preciso necessariamente abrir o dia perdendo? Claro que não. Mas se você não aceita que o dinheiro saia do seu bolso, você não vai se dar o luxo de ganhar, porque tá impossível. Você não tem mais stop no zero a zero. Não tem. Se você estopar no zero a zero, você não dá tempo pro mercado desenvolver a teu favor. Você não aguenta o balanço que a gente chama no curso. Não existe stop no zero a zero. Se você tá estopando no zero a zero, sem o mercado desenvolver a favor ou contra, não que você não possa estopar no zero a zero depois que ele desenvolveu pra algum lado. Mas se você não dá tempo pro mercado desenvolver, você tá estopando errado. Porque o balanço do mercado, a forma com que ele tá oscilando, a escassez de lote na tela, torna impossível você conseguir perceber que tá errado no mesmo nível de preço que você entrou, nas condições atuais do dólar. Só uma coisa aqui que... Minha cabeça não para de pensar, pessoal. Não se acostumem. A questão de investimento na perda, uma grande diferença, eu encaro... Qual que é a comparação do trader? Pra mim é empreendedor. Então, o trader é um empreendedor. A grande diferença, quando pessoas me perguntam, o que você faz? Eu falo, pô, pera o dólar. Ah, pô, o dólar vai subir ou vai cair? Você tem uns dólinhas pra vender? Eu vou viajar no fim do ano, compro ou venho. A grande questão que eu falo, pra todas as pessoas, principalmente agora que eu fui pro interior, eu sou empreendedor. A grande diferença é que a minha lojinha assina o cheque no dia. A sua demora 30 dias, o restaurante demora seis meses. Outra reflexão. Quem já pensou em abrir franquia, ter o próprio negócio? Aqui, levanta a mão. Pouca gente, hein? Não sei se vocês estão mentindo. Operar é teu próprio negócio, pessoal. Só que por que as pessoas, isso é uma discussão que eu venho tendo com o empreendedor, por que o empreendedor aceita por 100 mil reais em uma franquia, aceita o ROI de dois anos e vocês não aceitam isso no trade? O que vocês querem fazer trade e querem ganhar mil reais agora? Qual que é a diferença de vocês? Exatamente. Todo mundo quer fazer um curso... Investimento na faculdade. Até, vamos dizer, fazer um curso da Scalper, fazer qualquer outro curso, e ele simplesmente acha que o mercado nasceu para dar dinheiro para bobinho. Qualquer um senta lá, clica, clica. Aí o cara vai... Pô, abrir um restaurante é difícil. Abrir uma loja no shopping é difícil. Você tem que investir em perda. Qual que é a perda? O primeiro dinheiro que você pôs lá. Pode dar tudo errado, pessoal. Você pode abrir um restaurante, fazer tudo o que for, a prefeitura vem e fala, não pode, você não analisou o terreno, sei lá, mudou um monte de coisa. E por que vocês não têm esse mesmo mindset no mercado? Que é o mindset do empreendedor. É o que eu venho buscando. Conhecer empreendedores, conversar com empreendedores. Qual que é a diferença do empreendedor que quebrou várias vezes? A gente pega startups nos Estados Unidos, se você não quebrou três vezes, os caras não põem dinheiro. Os investidores anjos que chamam, né? Por que a gente não tem esse mesmo mindset? A gente acha que vai vir para o mercado, que é o lugar mais difícil de ganhar dinheiro sem investir em perda. E aprender a perder, pessoal, é o primeiro grande passo para dar certo. E eu volto a dizer naquele aspecto, porque quando você está de fora e você fala, ah, essa palavra, alguns ainda não podem não ter entendido a profundidade. Mas é isso, se você está amarrado com medo de perder, você enxergou uma oportunidade, você não entrou porque você fala, hum, peraí, eu perdi nas duas anteriores. Você começa a se influenciar por coisas que não deveriam influenciar. Você deveria se influenciar por aquele momento, pela lógica daquela oportunidade. Não por quando você ganhou ou perdeu antes, porque não tem ligação nenhuma com aquele evento. Mas muitas vezes acaba influenciando. E aquilo, eu pego exemplos do meu começo ali. Eu tinha tomado a porrada no mini grande, falei, não, vamos mudar para o padrão. Eu não falei para descontar. Eu já estava no mini muito consistente, eu fazia 18, 17 pregões positivos no mês no mini. 2, 3 de perda, perdas normais. Aí veio a puta porrada na perda no mini. Foi uma puta cagada. 30 ou 40 boletas de médio. 30 boletas. Foi para limite no dia. E eu lembro que eu falei, ah, do limite, olha a cabeça totalmente errada, do limite não passa, vendi a meio ponto do limite. Fui salvo por causa disso naquele dia ainda. Foi a maior perda, mas estava 20 vezes maior. Fui salvo porque eu vendi no limite, perto do limite, não entrou, ficou pagando no limite um tempinho. E aí veio para baixo, caiu, sei lá, 60, 70 pontos. E aí consegui zerar tudo para baixo, mas ainda perdendo muito. Bom, mas eu já estava consistente, mudei para o padrão. Mudei para o padrão, fiquei do lado do Antunes. E é aquilo, às vezes a gente enxergava naquele mercado com muito lógica no nível de preço, se enxerga muito rápido na mesma oportunidade. Você não precisa nem se comunicar, mas você está olhando ali para a inversão de fluxo, aquelas vezes era muito lógico, se enxergava muito. Algumas ainda hoje também são, dependendo da, você pega uma absorção, um negócio muito claro, o mercado vem caindo, bate no nível de preço e fica renovando o lote. É um negócio muito claro, todo mundo vê simultaneamente. E às vezes eu olhava aquilo e não entrava, mas eu olhava aquilo, não entrava. E eu percebia que o Antunes tinha entrado, estava do lado dele, não era nem pelo clique, por causa da tela. Eu olhava o lote entrando na tela, falei, esse vintinho é dele. Ele pegava, ele pegava, eu não entrava, ele fazia, sei lá, meio ponto, um, dois, três, e eu não entrava. Ele ficava, não, a próxima eu entro. Aí eu não entrava na próxima, sei lá, por alguma marra, isso foi nas primeiras semanas ali, por alguma marra, não entrava, por causa da perda que eu tinha tido no mini. Eu estava enxergando a oportunidade e não estava entrando. Com quantos de vocês isso acontece? Eu esperava que era isso mesmo, perto da metade. E o fato é, não tem certo ou errado. Vocês têm que se dar o luxo de entrar em todas, porque só vai piorando essa sensação. Porque aí você entra, você não entra, deu certo. Você não entra, deu certo. Você não entra, deu certo. Na que você entra ou na próxima, né? O Murphy, né? Puta, está vendo? Não tinha que ter entrado mesmo e tal. Qual o segredo? Fazer todas. O segredo é fazer todas. O André fala isso. Você viu, tem que fazer. Por que você não faz? Porque você acha que vai dar certo. É muito parecido. Achar que vai dar certo logo de cara e não investir em perda. Mercado é dar dinheiro para tirar dinheiro. Só que você tem que dar menos para tirar mais. Mas mercado não é ganhar, 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 ganhar e encher o pote. É dar dinheiro para tirar dinheiro. Guardem isso. Dar dinheiro para tirar dinheiro, dar dinheiro para tirar dinheiro, dar dinheiro para tirar dinheiro em cima de uma estratégia lógica. Porque vocês vão perder. É impossível construir uma história de sucesso. É impossível, na verdade, hoje, num scalping, construir um dia de sucesso sem algumas perdas. Não vou dizer que é impossível, mas é muito improvável. Se você for para o mercado evitando perder, com a cabeça de evitar perder, você tem que ir para o mercado com a cabeça de focar no processo, que é o dos próximos aqui. Mas antes disso, eu vou contar. Eu aprendi muito. Eu, pelo menos, gosto muito dessa questão de analogia. Depois da história da vaca, eu fui atrás de todas possíveis. A história da vaca realmente fez um... Ela e aquele treinamento motivacional do olho de tigre realmente mudaram a minha vida. Eu digo isso que é verdade. Isso são algumas analogias. E eu tenho uma analogia que eu vi na internet também sobre essa questão de investimento em perda, que é um pouquinho diferente do que a gente falou até agora, mas é muito importante, muito importante passar para vocês, que é a história da lagarta tentando sair do casulo da borboleta. Eu sei que, de novo, está parecendo a minha mulher contando a da vaca. Eu falo, André, puta, fala logo de plugin. E, se você pegar, enquanto ela está tentando sair da... Eu nunca vi isso acontecer, mas eu li. Então, eu li e acreditei. Se você pegar e tentar tirar a lagarta enquanto ela está tentando sair do casulo, e você abrir aquele casulo para ela virar uma borboleta antes do tempo, você está ajudando ela a não sofrer, porque parece que, quando ela passa na saída do casulo, ela se arranha, ela se corta. Bom, não dá para saber, mas o fato é que ela se arranha, se corta e por aí vai. E ela tem um líquido enquanto ela está dentro do casulo. E parece que o processo dela passar pela saída faz com que esse líquido saia e a própria natureza se proporciona do saldo, que é fazer crescer as asas. A retirada do líquido tem um processo biológico que faz com que a asa cresça. e se você, na maior boa vontade, for lá e tentar ajudar essa lagarta, enquanto ela ainda está lá, mesmo que seja no dia, você não vai conseguir tirar esse líquido e ela não vai ter asa e ela não vai se desenvolver. Qual que é a analogia para o mercado disso? Não adianta achar que você sentado do lado de alguém vai ajudar, porque você precisa passar pela dor. Olha o que eu estou falando. vocês, ninguém mais no mundo, não é a gente que vai passar por vocês, não é ninguém de chat que vai passar por vocês, não adianta seguir, porque se vocês não passarem pela dor, saberem que a dor é de vocês, qual dor? Tudo isso. A dor é de vocês. Ninguém vai ajudar. O máximo que vai fazer é dar uns toques, mas ninguém vai sentar e falar, meu amigo, a atitude disso e aquilo, o máximo que vai dar é toque. Vocês vão ter que passar pelo casulo. Vocês vão ter que passar pela dor. Essa, para mim, é uma das histórias com a maior analogia que tem para o mercado. Ninguém vai viver a vida de vocês. Vocês vão construir a vida de vocês no trading com ajuda, buscando técnicas, buscando ajuda emocional, mas só vocês vão conseguir fazer isso. Não adianta seguir trade dos outros. Não adianta olhar a tela dos outros. O máximo que vai dar é uma dica. Eu tentei isso no meu começo. Quantas vezes eu tentei, André? Aí, aí, tal, não sei o quê. E demorou 15, 20 dias para eu perceber que não adiantava eu olhar para o que o André estava fazendo. Não adiantava. Porque, primeiro, eu tinha que desenvolver uma lógica na minha cabeça para entender, pensar igual ele, igual o Tiago, igual os outros. Não adiantava copiar. E as coisas começaram a fluir quando eu esqueci tudo e todos e falei, a dor é minha. Só eu vou passar por ela. Ninguém no mundo vai me ajudar. e é isso que eu estou tentando passar para vocês. Invistam na dor de vocês. Invistam na dor de vocês. Só vocês vão fazer dar certo. Nada no mundo externo vai ter o poder de tirar vocês daqui e colocar para frente. Só vocês. Outra coisa aqui, foco no processo, pessoal. Um item além. Muitas pessoas, eu estou lendo um livro agora que se chama Art of Learning, de um cara que joga xadrez. também vi na internet que era bom e é um cara que aprendeu a jogar xadrez e se tornou campeão muito rápido e virou um dos melhores e tal e tal. E ele também, depois de uns anos, aprendeu arte marcial e também virou campeão arte marcial. E ele escreveu um livro de todo o processo de aprendizado do cara. Ele também fala da questão de metajogo que a gente fala, mas não é isso que eu quero dizer aqui. Ele fala de um item, os próximos dois itens que ele fala são muito legais e eu quis copiar algumas analogias para cá. e ele diz no livro e diz que tem pessoas, onde nasce? Eu não sabia disso. Nasce na nossa educação. Tem pessoas que são criadas, desenvolvidas pelos pais ou pela escola, por serem, elas são, que foge a palavra às vezes, o mérito, elas são julgadas ou os pais avaliam elas, algumas por esforço e outras pelo resultado. Você pega um exemplo simples. E eu achei isso muito legal, inclusive, para quando eu for educar meus filhos. se o filho tirou 10 na escola, parabéns, filho, você tirou 10. Filho tirou 5 na escola, puta, filho, se você tirou 5, você tem que ir na... Pô, não está bom. Avaliar o cara pelo final, pelo resultado do que ele fez. Esse é um tipo de pessoa, um tipo de educação. E outro tipo de educação é avaliar pelo esforço do que você está fazendo. Está bom, filho, você tirou 10, ok, continue estudando, porque você se esforçou, você mereceu. Ou você tirou 5, olha, você tem que estudar um pouco mais. Ou realmente, você estudou muito, a prova está difícil, sei lá o quê. A gente foi educado desse jeito. A nossa vida nos moldou assim. E tem pessoas que hoje, na vida, no trading, se avaliam pelo resultado. Não adianta. Não adianta a gente falar e tal. Vão continuar se avaliando pelo resultado. Por quê? Porque tudo na vida foi avaliado pelo resultado. E não avaliado pelo mérito, pelo processo. Que essa é uma das grandes mudanças que também é a dor da lagarta que vocês vão passar. Vocês vão ter que passar por isso. Não adianta se avaliar, especialmente no começo, pessoal, estamos falando de sobreviver à fase de aprendizado, é o tema. Eu digo, aprendizado ou até adaptação. Pega treinos mais experientes, também buscando adaptação. Também passam... A gente mesmo, algumas vezes, a gente se recusa a ir para outros mercados, por quê? Ah, não vai dar o financeiro que está acostumado. Diversas vezes. Então, isso não impacta só quem está no começo, especialmente esse foco para o processo. Outra coisa do processo, pessoal, a gente recebe diversos comentários ali, dúvidas por e-mail, na área do aluno. Pô, não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo ler, não estou me desenvolvendo, pô, não estou indo. A primeira pergunta que eu faço, quem já me mandou esse e-mail, vai saber, você tem um plano de trade? Você sabe o que você quer buscar no mercado? Qual setup você quer contra, a favor? Que mercado você está operando? Por que você está no dólar? Por que você está em ações? Simplesmente a pessoa não tem planejamento nenhum e simplesmente quer fazer dinheiro. Então, qual que é o... Focar no processo é uma palavra linda, não é, pessoal? Qual é o processo? Qual é o caminho? Então, você precisa escolher seu mercado, escolher o setor, se você vai operar, a gente vai ter uma aula porque eu vou falar bastante coisa disso. Qual que é o roteiro? Qual que é o roteiro desse aprendizado? Todo mundo se pergunta para a gente. Como ter mobilidade operacional? Que antes você tinha que mudar de um mês ou dois, agora você tem que mudar todo dia, de manhã é um jeito e a tarde é outro. Como ter essa mobilidade operacional? Só tendo um processo, só tendo um plano e conhecendo as coisas que você está fazendo. Não sabe chutar com a perna esquerda, quer chutar, vai fazer gol, não vai, então tem que desenvolver. E acho que mais que isso também, esse é um processo e tem o outro processo que é o do meio, ele de achar, esse tem a ver com planejamento também. Tem o processo de... Qual é o processo? Então, tá bom, o André não é para focar no resultado, é para focar no processo. O que é o processo? Achar trades lógicos, executar e se avaliar. Achar trades lógicos, executar e se avaliar. Esse é o processo. Tá bom, André, como é que eu transfiro, então, a minha avaliação, como é que eu vou me sentir no final do dia, no final do mês, do resultado para o processo? Vamos lá. Quem aguenta passar um, dois meses perdendo? É desagradável. Ninguém gosta. Mas vai acontecer, especialmente no começo, que seja, ou empatando, ou não desenvolvendo. Você só consegue se manter focado no processo, especialmente na fase de aprendizado, quando você ama o trading. Porque é desejo, é uma coisa na frente do dinheiro, é na frente do resultado. Você gosta do processo, você gosta do processo de operar, você não está preocupado só com o que vai vir. O que vai vir é mérito, é placar, mas você gosta de jogar bola. O que vai vir, você vai ganhar ou vai perder? Claro, você se influencia, mas você vai ganhar ou vai... Você está lá jogando bola porque você gosta do processo de jogar bola. Você tem que gostar do processo de operar, achar bons trades, executar e se avaliar. Achar bons trades, executar e se avaliar. É uma coisa que eu venho respondendo nos e-mails, que a minha cabeça está virando para isso. Estudo, prática, revisão. Estudo, prática, revisão. Isso é a bola de melhoria contínua. Vocês têm que estar estudando, praticar o que você está estudando e revisar se aquilo está dando certo. Vamos lá, Adão? Vamos lá. E isso eu aprendi com o Antunes. Na verdade, em 2009, alguns que estavam aqui ontem, enquanto estavam na montagem, a gente estava falando de... Tinha um cara que tinha feito o primeiro curso de 2009 que a gente tinha montado. E o Antunes, na verdade, participou desse curso de 2009 como aluno. E aí, 2009 ou 2010, que você fez o primeiro curso? 2009 mesmo, mesmo ano, o Antunes montou um curso chamado Especialização em Televis ao Vivo, com Imersão. Era um nome grande. E aí, pô, eu fui aluno dele. Eu fui aluno dele nesse curso. E ele veio com o conceito de operar em The Zone. Eu falei, pô, que coisa é essa, André? Eu falei, tem a ver com o livro do Mark Douglas? Ele, não, não, não tem, não, não. Mas tinha. Mas tudo bem. E, de novo, nesse livro que eu estou lendo, o Art of Learning, agora tem um conceito, de novo, o cara falando de xadrez e de Thaís Chichuã, sei lá o que é, a luta dele. De entrar no Estado em The Zone. E o que é isso? De maneira mais simples aqui. Na apostila tem um processo inteiro de... Porque aqui o importante é não como entrar em si, mas por que é importante estar. O que é, primeiro, estar em The Zone? Isso é em todos os esportes. E dá para você chegar nesse estilo no trading também. É um estado mental em que você... Quem, em algumas vezes, no mercado... Quem, né? Já levanta a mão. O mercado faz um movimento brusco e você sente alguma coisa. Ou fica puto. Quem? Pode levantar mais aí. Pode levantar mais. Vocês estão mentindo. O fato é que... Esse cara falava no xadrez que às vezes o barulho atrapalhava ele, às vezes a provocação do oponente atrapalhava ele, atrapalhava o raciocínio. O cara é humano, o cara é feito de carne e osso, assim como nós. Você está olhando o mercado, o mercado faz um movimento brusco. Digamos que você não queira que ele faça aquele movimento brusco. Mas quem é você para querer? O que a gente percebe? A gente fala uma frase brincando, quando a gente está operando junto. A gente está batendo fora do bumbo. O que é bater fora do bumbo? Quando você não quer que o mercado faça alguma coisa. Essa é a frase. Anotem isso. Quando vocês perceberem que vocês não querem que o mercado faça alguma coisa, vocês estão totalmente fora do bumbo ou vocês estão totalmente fora do que é operar em desônia. Que nada mais é do que você aceitar qualquer movimento que o mercado faça sem uma resistência interna. Não significa que você está ganhando dinheiro necessariamente quando você está fazendo aquilo. Você está lendo o mercado. Você não está nem operando. Mas muitas vezes, você lendo o mercado, você cria expectativa. Vários de nós criamos expectativas. Por quê? Porque a gente viu algum padrão que seja ou no fluxo de ordens ou no gráfico ou qualquer que seja. E você cria uma expectativa. Aí o mercado não faz o que você criou expectativa. Como é que você fica? Frustrado. A palavra é frustrado. E aí você desperta estados de medo, ansiedade, nervosismo, euforia e por aí vai. Quando você consegue olhar para o mercado, tem dois processos na apostila, está isso. Um é olhar o mercado com neutralidade e o outro é operar com neutralidade. São dois estágios diferentes. A gente está selecionando em fases. Olhar para o mercado sem querer nada é você conseguir olhar para o mercado como se você estivesse só olhando, sem querer que ele suba ou caia. Você simplesmente lê, aceita o que ele está fazendo, você não tem uma resistência interna contra a alta ou a baixa do mercado, você deixa ser levado pelo mercado. E o segundo estágio é você conseguir operar, executar aquelas estratégias mantendo esse estado. André, como eu vou... Tá bom, ler tudo bem. Agora, como é que eu vou? O mercado veio, 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 caiu. Deu algum sinal, você comprou. Ou que seja, estava parado, deu algum sinal, você comprou. Como eu não vou ficar frustrado se o mercado cair? Quero que vocês pensem nisso. Como? Vamos lá, algum buzuzu tem que ter. Ah, o quê? É, só temos bons alunos falando aqui. A questão da imprevisibilidade. Primeira coisa de tudo, estava certo comprar ali? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Estava certo? Fazia sentido comprar ali? Fazia. Ok, então você não podia ter feito nada. Era para comprar. Não era para você não ter comprado na tua avaliação. Era para comprar. A questão é, está na tua mão para onde o mercado vai? Depois que você compra, o que vai acontecer está na mão de terceiros e você não tem como controlar. Dado que era lógico você comprar ali, você não tem o que fazer depois a não ser gerenciar a tua posição. da melhor forma possível. Sair, dividir o lote, por aí vai. Você não tem o que fazer, você não tem como controlar para onde o mercado vai. E você errou. Não porque você não devia ter feito o trade. Aquele trade deu errado. Não foi você que errou. Aceita a imprevisibilidade. Até aquele momento era para comprar. Não deu. Deu errado. Aconteceu imprevisível. É só com esse mindset que você consegue, dia após dia, executar um trade após o outro, focar no processo, não se destimular e ainda assim conseguir. Isso é muito importante. Isso mudou muito. Depois do curso que eu fiz, mudou muito a minha forma de olhar o mercado, de não brigar com o mercado. Porque a maior parte do tempo a gente não está brigando. De repente, a gente casa com uma posição. Quantas vezes aconteceu isso com vocês? Aqui é para vender. E aí o mercado, pô, tem vezes que dá certo, mas tem vezes que sobe. E pior de tudo, quantas aconteceram com vocês? Vocês falam, aqui é para vender, não vende, o mercado sobe e vocês ficam puto. Não tem nada envolvido. Tem o quê? Expectativa e orgulho. Envolvido. Você não está em The Zone. André. Você não está. E é muito, só para eu não esquecer, essa questão dos esportes, no trading, isso é muito lógico e notável para a gente. O cara no xadrez, o cara nos esportes também, ele tem que aceitar, ele tem que estar deixando todo o treinamento dele fluir no momento. Se ele for influenciado pela plateia, se ele for influenciado por ter perdido um set anterior, no caso de um tênis, se ele for influenciado por um gol marcado, time contra anterior, um gol contra o time, se ele for influenciado por isso, ele não vai estar aceitando deixar todas as possibilidades que ele treinou surgirem na hora que elas precisam. Operar em The Zone é não sentir nada, deixar fluir. Ah, André, como eu faço isso? Bom, o conceito vocês já sabem, que é, se vocês estão casando com uma posição e se sentindo frustrados, vocês notavelmente não estão em resumo. O que fazer para isso? Neutralizar a expectativa e ir acreditando na imprevisibilidade, ela vai entrando na vida de vocês. Vocês não vão ler a apostila ou ler uma aula do curso e falar que a imprevisibilidade existe, agora aprendi a imprevisibilidade. É uma coisa vivencial, é igual a questão da lagarta e da dor. É prática, 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 dia após dia, dia após dia. Na verdade, para vocês resumirem o operacional, pessoal, vocês têm que tirar dessa aula. Então, planejamento não vai dar certo, rápido, focar no processo, tem que focar no processo. E o trading The Zone é que vocês vão ter, para vocês terem sucesso, isso são fases da vida e fases do trade. Vocês vão ter duas coisas. para mim, o sucesso do trade são duas coisas. Não ter expectativa e aceitar o risco do trade. Aí vocês estão em The Zone. Para mim, isso é muito importante, é ter essa cabeça de aceitar risco e neutralizar a expectativa. Se você não tem expectativa, se der errado, você aceitou o risco. Elas se completam, você está em The Zone. Acabou. não tem mágica, que é o nome lá. Mas é isso, pessoal. O que é aceitar o risco? Eu vou entrar no próximo trade, mas nem no próximo, também tem um segredo aqui. Se você se pondera pelo próximo, se esse próximo dá errado, você está criando expectativa. Vamos ver, quem sabe disso? Qual é a melhor... Se você está com um problema de entrar nos trades ou de fazer o que você... qual é a melhor coisa a fazer? Diluir em uma sequência. Você não aceita o risco de um trade, que é do próximo. Porque aí você está pondo peso no próximo. Só que o próximo... De novo, como é que você vai acertar? Igual um cara ou coroa. Quando você está na cara ou coroa, a probabilidade é meio a meio. Agora, se você tem 10 chances de jogar cara ou coroa, você não aposta dinheiro na cara ou coroa? Porque você tem um risco diluído. Quando você tem que acertar o próximo, você está muito energizado naquele. Se você diluir o teu risco, aceitar, olha, eu aceito 20 stops, você consegue operar. Se você realmente aceitar, fizer a conta, eu aceito 20 stops. Estou falando isso para quem está empacado. Mas não para quem está empacado no começo. Mas e para quem está querendo mudar de estratégia ou querendo ir para outro mercado, também passa por isso. E por último aqui, é a questão de espiral negativa. Essa questão, ela é fundamental. São esses seis itens muito, muito importantes. A espiral negativa é um negócio que vocês têm que conscientemente colocar na cabeça de vocês. Todos são interligados, eles não são isolados. Todos são interligados. A espiral negativa é você fez o próximo trade e ele deu errado, o que seja, e aquilo te abalou. Se você estiver em um estado abalado, como é que você vai continuar operando? Em the zone ou totalmente fora do bumbo? Desculpa, as meninas, é na zona, meu? Não pode, pessoal. Não pode. Se você entra no espiral, quem que aqui já aumentou lote e fez preço médio? Porque um trade nasceu errado antes. E quem fez mais preço médio? E quem depois que acabou aquele dia, eu já passei por isso, acabou aquele dia, jogou toda a esperança fora? Eu não sei mais operar. Essa é a espiral. Vocês fazem isso, pessoal. Não adianta falar que não. você não consegue fugir da espiral negativa. Ela está na sua cabeça. Você tem que ter um start. E eu ainda não consegui desenvolver o start. Estou vendo até algumas coisas de acupuntura, tem um cara do DTFT que fica batendo. Estou vendo alguma coisa. Quando eu errar dois trades e ficar louco, eu estou treinando meu cunhado, me dá um grito, me dá um tapa, desligar meu mouse. O que fazer? Porque você vai entrar nessa espiral, não uma escolha sua. O mercado vai te chamar para a espiral. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é o que machuca e todo mundo, pessoal. E a espiral... Quem daqui, eu tenho diversos alunos que eu converso, ganha dez trades e um devolve tudo. E aí, depois desse um, o que acontece? Aí você entra em uma espiral. A espiral, a gente estava até conversando ontem isso à noite. A espiral pode ser no trade, você tem um trade e aí você entra em uma espiral próximo, próximo, próximo ou você entra em uma espiral de swing trade, de médio prazo, que é uma espiral da vida. é um dia, dois dias, três dias. A espiral vai acontecer. Você vai ser chamado pra ela, só que você tem que sair dela. Você tem que saber, o motivo dessa aula foi saber que esses tópicos todos existem. Eles são muito importantes, são a preparação da mente de vocês pra encaixar o software do curso. Alguns já são treinados pra isso, alguns já foram treinados por meritocracia, por exemplo, são focados em processo, não estão muito preocupados com a perda, mas outros não. Então, aqui a ideia é de tentar preparar a mente de vocês e eu acredito que isso estava de certa forma no curso, mas não integralmente. Vem a perguntar alguma coisa? Quem está com o microfone das meninas, por favor? Maravilha. Meu nome é Lamon. Perguntar aqui, olhando pro pessoal. queria saber de vocês o que vocês fazem particularmente quando vocês caem nessa espiral negativa e que vocês usam aí de emocional, de técnica, enfim, pra vocês saírem dessa espiral negativa. Boa. Então, aí depende da espiral. Uma coisa que, no trade em si, o próprio mindset criado no investimento em perda, acreditar que, putz, a primeira pergunta, eu fiz burrada ou o trade era lógico? Bom, fiz burrada, ok, tem que corrigir. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Se eu fiz um trade que não era pra... Isso é fácil de perceber. A gente, diversas vezes, entra em trade besta, que é aquele trade sem lógica. E esses são os que mais tiram dinheiro. Ok, o trade era lógico? Não, não era. Focar em corrigir. Você já matou um problema. Você tem quem culpar, que é você mesmo. O trade era lógico? Era. Ok, imprevisibilidade. É uma questão de construção de mindset. Eu acho que não adianta não ter o mindset inteiro construído e querer tratar só o último, que é não entrar na espiral, entendeu? Acho que é tudo, eu acredito, que é tudo costurado. Na verdade, eu acho que, a pergunta do Lamont que a gente já conversou, quando eu entro nessa espiral, eu tenho duas coisas e meu cunhado, ele está começando a operar comigo, a gente está desenvolvendo um projeto junto aí, para... Eu sei onde que é a minha espiral. Eu opero quieto. Quando eu começar a reclamar, eu estou na espiral. Ele começa a bater na mesa. Eu estou com o lote... O André sabe muito disso, começo a reclamar, xingar, pedir para o S&P... O start é bater na mesa. Exatamente. Eu já quebrei três cadeiras, batendo do lado. Eu entrei na espiral, é isso. O que me tira da espiral? Sentir esse nervosismo atípico de pica e o segundo é um limite financeiro que eu tenho na minha cabeça. Eu sei que, com um lote normal, com 20 lotes de dólar, quanto que é o normal que eu vou perder? Quando começar a passar disso, eu estou numa espiral. Eu estou fazendo alguma coisa fora do meu plano que me fez me tirar disso. Eu acho que o que você tem que... O que tem que te dar o start? Sentimento. Eu tenho um amigo meu que vai vir amanhã também, o Alan. Ele fala, seu corpo sente. Eu comecei a ficar puto, xingar, fazer o que eu não faço. Eu saio daquele padrão pleno, André. Esse eu estou na espiral. E onde eu vou sentir a dor? No financeiro. O que eu estou tentando e cada vez venho buscando, eu venho aprimorando, tem que estopar. Tem que sair fora, levantar e respirar e ver o que aconteceu. Agora eu tinha entendido a sua pergunta. Estava mais específico, mais genérico. Uma coisa que eu sempre falei para o André e ele não fazia. E eu sempre fiz isso, me ajudava. Quando você entra na espiral, se você tiver a oportunidade de sair e tomar uma água, se você sai da tela, o teu estado muda. E a pior continuidade, André. Se você parar de olhar para a tela, porque isso é um negócio muito legal. Quantas vezes eu me enrolei que você mandava eu beber água e eu ficava, o próximo trade enrola mais. Quando você entra na espiral, geralmente, agora vamos lá, sai da fase de aprendizado. Digamos que você entende que horas que é para entrar no mercado. Eu queria responder a tua pergunta de forma genérica, mais no estilo de principiante. Digamos que você já sabe que os trades são lógicos. Você está operando, está se enrolando. Geralmente, você está se enrolando em que tipo de mercado? Mercado lateral ou mercado puxando? Cada um tem um... Não vou falar cada um... A gente se enrola em mercado puxando. Mercado de flow contínuo. Mercado que muda o flow atípico para um lado. E vai indo, e vai indo e vai indo. Especialmente, qual é o mercado que mais engana? É um mercado que... Por incrível que pareça, é um mercado que tem muito player brigando, porque o mercado vem, desloca, tem um flow a favor, entra flow contrário, você fala, hum, entrou flow, estou com um parceiro, vende. O flow a favor vem, vem, vem. O pior mercado que é o que te pega é o mercado de flow a favor que entra a briga. Porque o que não entra a briga contra, a gente não entra peitando a favor, contra a puxada no mercado ou a queda. E acontece isso uma vez ou outra no mês. Esse é se enrola, se enrola, se enrola, se enrola, se enrola. Digamos que um de outro é se enrola, se enrola, se enrola. Eu falo, André, tem horas em que sair para tomar água, você vai perder mercado. Claro que vai. Menos tempo de tela, menos oportunidade. Só que se você está numa espiral, o mercado está com fluxo a favor, você está se enrolando, atuando contra, geralmente, quando você sai, você perde, geralmente, o tempo que você iria se enrolar mais ainda. é o que eu ouvia do Tiago, que vai vir amanhã, e é o que eu faço. Saio, aceito que eu vou perder um pouco de mercado e eu volto. Geralmente, o mercado, se o mercado estava caindo, ele está mais para baixo, se o mercado estava subindo, ele está mais para cima. Geralmente, isso não é regra. Não sei se isso é a melhor coisa. É, de certa forma, uma fuga. Para limpar a mente, para limpar o emocional, eu não consigo limpar o emocional olhando para a tela. Não consigo. Na verdade, essa limpada de cabeça, pessoal, tipo o avatar, você tem que desconectar. Eu me perdi já muito dinheiro porque eu queria buscar no próximo. Meu trade ativo, no próximo. Desconecta. O jeito de desconectar é sair da tela. Não é sair do computador. Se você tirar a mão do mouse e ficar olhando, você é rápido. Você conectou. Sai. Sai. Quantas vezes eu falo, não estou operando, quando meu cunhado olha para o meu lado, estou com 40 lotes. Por quê? Conectei de novo. Que nem droga mesmo. Mais um. Desconecta mesmo. E o jeito de desconectar é sair da tela. Porque você não vai chegar lá doidão e vai operar. Mas você já está na sua cabeça fritando. Então, o que fica de lição, pessoal? Isso aqui, vocês vão ter acesso, é um exercício. Vocês vão ter que escrever as suas respostas. Qual a resposta que você vai dar para cada caminho? Uns já estão em uma fase, outros já estão em outros. Acho que é isso, né? Era isso, pessoal. Sei que não é a melhor coisa do mundo para se ouvir, claro. É a realidade, né? Mas é verdade. Mas é verdade. Você já está respondida? Mas eu não tinha entendido. Mas é realmente muito boa, é muito prática. Não tem outra, a não ser sumir da tela. Aí tem a da espiral acumulativa, né? Aí é uma coisa mais profunda. Aí varia o que está te causando. Aí cada caso é um caso. O que está te causando tem várias espirais que você pode entrar. E uma delas, eu sei que eu caí, inclusive, em outras coisas da vida no trading, que é a questão do dinheiro. Você não tem, aí você junta uma coisa, o que você não quer? Devolver. Você entra em uma espiral de médio prazo, que não é uma espiral nem do trade. São várias espirais. Mas o fato é que você começa a melhorar como pessoa, como trader, como tudo, quando você sabe a raiz dos problemas. Quando você sabe aonde atacar. Ou que tipo de processo, por onde... Você tem pelo menos um caminho de por onde começar. Ou pelo menos de por onde várias coisas a se evitar, como é o caso do que a gente quis colocar aqui.